E não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Vamos mais pra televisão, senão eu quebro aqui! Escaqueta! Os patanais existem, porra! Finalmente estou aqui Você John Cage Vim aqui Visitar o seu corpo O seu espírito já não está aqui Mas ele vive Com a energia do seu espírito Eu sei que eu vou melhorar isso aqui E vou poder Enfrentar o Pesadelo na Legros E depois do Legros Depois do Legros É para cá que eu vou te trazer Para minha casa Descanso eterno Ele não está necessitando de um tempo Ele estava mal Eu sei Mal caminava quando saiu da lucha Eu sei Eu só disse isso porque já aconteceu outras vezes Não sei se você se lembra Mas já aconteceu outras vezes Ele sumiu Todo mundo saia atrás dele Claro, claro Mas Richard Ele não caminava Já viste alguém que não camina sua mira assim Já viste algo assim Você compreende que o que tenho com Scott Não é só uma grande amistade Como somos como irmãos Um, dois, dois, quatro, seis, ocho Um, dois, quatro, seis, ocho Você lembra? Você lembra? Você lembra dessa imagem? Claro Desculpa, mas agora A bandida é a lei Eu vou atrás de Scott E não regreso Enquanto ele não estiver comigo Você Pense bem Antes de tocar em mim Você É uma pessoa Que só fica se gabando com a sua imortalidade Mas Você Pra mim É inferior Há muita coisa que eu já fiz Na CEPW E você sabe bem disso Estou aqui de pé Eu não voltei chorando E não Faltei Aonde Eu tive que comparecer Não Não A Não! Não! Acho que você está entendendo onde você está agora. Na minha casa! Eu falei que nenhum mortal sai vivo daqui, mas você, você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro, e o lugar onde você vai perder essa sua vida, miserável, vai ser no Lepriss. Você vai cair! E eu não vou mais deixar toda essa falcatrua que nós fizemos sobressair o meu nome e a minha habilidade. Eu não vou, eu não vou compactuar com isso, não vou. Então você fez uma escolha errada! Você não aproveitou! Você! Dá um inútil! Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Mas por onde a gente vai embora? Meu Deus, a gente não tem ninguém. Por onde a gente... Por onde a gente... E agora? Tá. Por onde que a gente vai? A gente precisa sair. Meu Deus, eu vou fugir de mim! O que é? Vem, 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 vem! Eu quero falar a nossa, vocês me chiquem de mim! Tá bom, tá bom, vai logo, vai logo! Quando? Ah! 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 Ninguém! Ah! 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 Ninguém! Diz não pra mim! Ah! Mas não importa! No dia 3, o cinturão extremo vai ficar comigo! Ah! 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 Teve sorte dessa vez! Vitor Alves Júnior! Vai me pagar! Eu vou aproveitar aqui... o que eu tô falando com você... e fazer um pedido! Não um pedido! Melhor! Um desafio! Todos sabem... que foi com esta camisa... amarela... que eu derramei o meu sangue... no violência grata e perdi pro Zanza... e depois eu acabei entrando pelo caminho deles... Sim, porém, como prova do meu renascimento, eu nasci com outra pessoa e agora eu quero desafiar o Zanza como revanche, eu acabei com a floresta adormecida, mas falta um ainda, ele, ele, eu preciso acabar com ele, ele fez eu passar por tudo isso e agora é a hora do troco. Bom, a justiça precisa ser feita, não interessa se não tem um olho, não interessa se eu vou ter um braço, uma perna, não interessa, o que interessa é que eu voltei para essa equipe de uma vez, você achou que estava com a CFW na mão, eu te mostrei que você estava errado, você achou que era o dono daqui e eu te mostrei que você estava errado, você falou na luta, quando você me atacou, que você ia acabar comigo, eu vou te provar que você está errado de novo, eu estou desafiando você para um combate, você lembra o que você fez comigo no Violência Gratuita? Não vai ser nada perto do que eu vou fazer com você, nada! Já passou da hora do Zanza ter o que merece e ele vai ter, e agora ele não vai enfrentar o melhor ausência, ele não vai enfrentar o melhor ausência, ele vai enfrentar um brasileiro com orgulho e bicho rude, por natureza. Legendas por TIAGO ANDERSON